Oi Lílian, tudo bem? Bom, estou aqui para falar de tatuagem. Pode perguntar. Fê, qual que é a sua primeira tatuagem? A minha primeira tatuagem, não vai dar para mostrar, é aqui no COGS, foi um sol, uma lua e uma estrela. Mas eu desculpo, não existe, né? Eu tinha 17 anos, nem poderia fazer tatuagem, mas... Com 17 anos, quem manda em alguém, não é mesmo? Fui lá, fiz minha primeira tatuagem em Campinas, enquanto eu gravava o seriado Semi Júnior, e quem me levou no estúdio foi o meu amigo Paulo Guilherme. Quantas tatuagens, Fê? Ih, menina, peraí, dá tempo de contar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, sete. Bom, eu tenho aqui, essa que eu falei agora, eu tenho Let It Be, que é essa, eu tenho muito carinho por essa tatuagem, foi um momento muito especial da minha vida, onde eu parei de ligar para coisas muito superficiais, e passei a olhar muito mais para dentro e deixe estar, sabe? Vamos seguir em frente e ver as coisas com mais leveza. Aqui é a minha âncora vinha, que também tem esse significado, né? O barco, quando chega, bota a âncora, a âncora finca ali, segura tudo, que é uma coisa bem relacionada à minha família, a ter o meu... para onde voltar, sabe? Eu tenho no pé, é um símbolo da amizade com as minhas amigas de infância do colégio, tem uma cruz aqui atrás, também de proteção, que eu fiz junto com uma das minhas melhores amigas, a Dani. As minhas histórias com tatuagem, elas sempre têm alguma relação com alguém, sabe? É engraçado. E tenho também aqui na costela, aqui na provostata, aqui embaixo, a tatuada palavra sincronicidade, que é uma tatuagem que eu fiz com o Pedro Torin, que é meu empresário, e com o Bruno Gaglias, que é uma palavra que tem muito a ver com a gente, a gente é amigo há trocentos anos. Ih, trocentos anos é muito bom. Há trocentos anos, e essa sintonia independente, se a gente está em contato, está se vendo muito, se falando ou não, a gente sente e lembra e sabe no outro. Aquele momento que você está pensando na pessoa, de repente a pessoa te manda uma mensagem, sabe? A sincronicidade, ela é muito presente na vida de nós três, então a gente resolveu marcar na pele, e é pra sempre. Você é fiel a algum tatuador? Tem tatuador preferido? Não, eu sou bem soltinha com tatuagem. Cada uma eu fiz no lugar, em estados diferentes, momentos diferentes da vida, mas agora eu já estou ansiosa, já querendo fazer mais. Quero muito tatuar com uma menina do Rio, que se chama Thaís Valente. ela está grávida, prestes a ter um filho, então eu vou esperar o filho nascer, pra depois eu fazer. E eu quero muito tatuar com um menino também daqui de São Paulo, que se chama Pix, cheia no Pix, e eu quero tatuar com ele também. Beijo, Lilian, até. As próximas tatuagens eu mostro depois. Se você gostou desse vídeo, então, não curtir, se inscreve aqui no nosso canal, e compartilha com os amigos. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.